Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício de mecânica dos fluidos para poder calcular a força tangencial e a potência no acionamento através de um elemento que seria aqui uma correia. Além disso, o que eu vou fazer neste vídeo? Eu vou fazer uma análise dimensional, a dedução para poder chegar na fórmula, o que é necessário para poder calcular essa potência relacionando os principais elementos que estão envolvidos nesse tipo de conteúdo. Lembrando que esse daqui é um dos conteúdos que boa parte tem dificuldade em poder montar uma relação e saber o que utilizar na hora de poder resolver o exercício. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou publicando alguns vídeos curtos onde eu procuro resolver aqueles problemas que são teoricamente mais simples, em que o pessoal precisa entender o conceito de uma maneira mais rápida. Então, acompanhem os cards no vídeo que vocês vão perceber esses vídeos curtos que eu estou fazendo nessa publicação para poder ajudar vocês com relação ao entendimento do conteúdo. Então, se isso aí já faz parte do contexto do que você está procurando, não esquece aí de fazer sua inscrição no canal e já deixar seu like aí no nosso vídeo. A correia representada na figura possui um comprimento de 2 metros e sua largura é de 60 centímetros. Ela move-se a uma velocidade constante igual a 2,5 metros por segundo e desliza na parte superior de um tanque com profundidade de 3 centímetros com óleo de viscosidade mi igual a 0,29 quilograma metro segundo. Considerando um perfil linear de velocidade no óleo, determine a potência P necessária para o acionamento da correia. Vamos partir da ideia que isso aqui é o perfil linear de velocidades. Então, a gente pode trabalhar direto com aquela condição da tensão de cisalhamento ser linear. Direto com aquela condição da tensão de cisalhamento poder ser calculada de uma maneira onde mi vezes v sobre a espessura de fluido. Então, toda vez que eu tenho um perfil linear de velocidade, posso trabalhar dessa forma. Depois, nós temos aqui, calcular a potência que está associada a esse movimento. Então, a gente vai ter que lembrar do seguinte, potência sempre vai ser força vezes velocidade. No caso, sendo a velocidade constante, né? Então, nós temos aqui uma força que vai ser a nossa força tangencial vezes a velocidade que ela está tendo aí no deslocamento. A gente vai lembrar também que a força tangencial está relacionada com a tensão de cisalhamento. Então, a força tangencial a gente pode escrever como sendo o quê? Como sendo a tensão de cisalhamento vezes a área. Então, nós já temos a tensão de cisalhamento. E aqui, o caso da área, vai ser a área que a correia está em contato com o fluido. Então, no caso, ela vai ser a largura da correia com o seu comprimento. Então, pegando essa equação aqui da potência, nós vamos poder reescrever, né? Aqui, força tangencial vezes velocidade. Então, vai ficar força tangencial vezes a velocidade. Força tangencial, ela está associada à tensão de cisalhamento vezes a área. Então, vamos substituir aqui, ó. Tensão de cisalhamento vezes a área, vezes a velocidade. Vamos lembrar, pegar a tensão de cisalhamento que está aqui. Então, a potência vai ser quem? Mi vezes V sobre a espessura de fluido, que já está aqui. A área, a área vai ser a largura vezes o comprimento da correia. Então, vai ser B vezes L, vezes a velocidade que está aqui em cima. Velocidade aqui, velocidade aqui. Então, nós vamos ter velocidade ao quadrado. Então, a nossa potência aí para ser calculada vai ser µV² vezes B vezes L sobre H. Então, vamos substituir primeiro os valores, de acordo com o que estão aqui, já com as devidas transformações. Então, 0,29 kgm por ms, ele já está no sistema internacional. Mantém. Vezes velocidade. Velocidade vai ser 2,5 ms, então 2,5 m². A largura. A largura foi de 60 cm, então a gente vai substituir como 0,6. O comprimento dessa correia é de 2 m. Então, já vamos colocar aqui, 2 m. E a espessura de fluido que foi dada, ela vai ser de 3 cm. Então, 0,03. Fazendo o cálculo aqui, nós vamos chegar no valor de 73. A unidade no sistema internacional tem que ser watts. Nós vamos fazer uma análise dimensional só para poder entender como chegar nesse watts aqui. Então, kgm por ms, kgm sobre ms, isso seria viscosidade, uma das formas de viscosidade. Velocidade. Velocidade ali está ao quadrado, então ela vai ficar ms por segundo ao quadrado. A largura. A largura vai ser em m, o comprimento também vai ser em m. Dividido pela espessura de fluido, que também está em m. Temos uma divisão de fração de unidades aqui. Então, vamos conservar a primeira, que vai ficar kgm sobre m vezes segundo, vezes m² sobre segundo ao quadrado. M vezes m também vai dar m². Como eu estou fazendo uma divisão de fração, eu tenho que inverter essa daqui. Então, tudo isso daqui vai ficar multiplicando por 1 sobre m. Porque aqui é como se eu tivesse 1 embaixo. Então, reorganizando aqui, nós vamos ter que kgm quarta, aqui embaixo m², e aqui s vezes s² vai dar s³. Então, a resposta aqui ficaria o quê? Kg, m², 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 m⁴. Eu tenho m e m aqui, eu vou cortar esses caras aqui. Aí eu tenho s vezes s², vai dar s³. Então, vai ficar kgm² sobre s³. Lembrando que, para chegar em newton, nós sabemos que newton vai ser massa vezes aceleração. Então, seria kgm vezes m²². Então, eu vou pegar 1 kg daqui e vou multiplicar por m²². O que aconteceu? Eu tirei 1 m daqui e tirei 1 segundo quadrado daqui. Sobrou o quê aqui? Sobrou m². Então, isso aqui é a forma da força, no caso, as unidades de força. No sistema internacional, isso aqui seria newton. E aqui nós temos as unidades para velocidade. A unidade para velocidade, né? Metro por segundo. Então, força vezes velocidade. Isso aqui vai dar watts no sistema internacional. Vocês gostaram? Não esquece de se inscrever aí no canal, então. Até o próximo vídeo.